Fala galera, sejam muito bem-vindos ao episódio número 7 do nosso Onde Tem Play. E aí, o que você achou dos 6 episódios anteriores? Conta pra gente, comenta aqui embaixo. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês estejam entendendo a nossa dinâmica, porque nós queremos e vamos falar do beat tênis moderno, do beat tênis atual, porém, nós não podemos esquecer de quem fez parte de tudo isso lá no início, os verdadeiros dinossauros. Estamos fazendo hoje, isso aí é só uma curiosidade, uma enquete no nosso Instagram. E a maioria das pessoas do nosso Instagram conheceu o beat tênis somente na pandemia. Não tem problema nenhum de você ter conhecido na pandemia, mas existe uma história de mais de 10 anos pra trás. Então, esses dinossauros, nós temos que agradecê-los sempre. Como nós já tivemos alguns aqui participando, hoje também é um dinossauro. Ele que é cria do tênis, vários atletas aí vão se identificar porque conhecem Horácio Melo. Fala, Quinho, tudo bem, meu irmão? Que prazer estar aqui, parabéns pelo seu projeto aí, fantástico. Tô muito feliz de estar aqui e tentar colaborar um pouquinho aí com você. Você colabora muito, né? Porque você sabe de todas as histórias, vamos dizer assim, né? E é muito legal ver, mesmo hoje não estando tão atuante, o quanto você ama o beat tênis, né? Nós tivemos a nossa resenha pós-gravação e deu pra ver o amor que você tem pelo beat tênis. É, eu, na verdade, eu sempre amei, sempre gostei do esporte raquete, vim do tênis, né? E hoje, inclusive, eu incentivo muito a minha mulher a jogar beat tênis. Aliás, Luana, beijão pra você. E ela tá empolgada, tá querendo jogar e fica me perguntando, pô, vou fazer aula onde, vou jogar onde? Tá toda empolgada, raquete, aí tem que comer a roupa, aí começa essas coisas. E tá, dá uma maravilha, eu tô adorando ver ela empolgada, assim, com o esporte. E isso é bom que te empolga também, né? Porque o beat tênis, além de ser um esporte agregador, é um esporte da família. Sem dúvida, sem dúvida, cara. Eu tenho vários amigos que, inclusive, aonde eu moro, na Barra da Tijuca, quando a gente começou o beat tênis lá, com o Gianluca, com o João, com o Adão, com a galera toda, a gente levava raquetes, essas coisas, pra praia e tentava pegar os amigos, os surfistas, as mulheres dos surfistas e botar lá. E justamente, todo mundo começou a perceber que era uma coisa pra família, né, cara? É muito legal de ver. Porque o surf é um esporte muito difícil, você deu um exemplo aí do surf. Às vezes, o marido vai surfar e a esposa fica na areia, né? O futebol, a mesma coisa. E o beat tênis, quem tá lá de fora ali, tu já pega raquete, já brinca, já consegue rebater a bola. Não, e aí, as minhas amigas, as mulheres dos meus amigos que estavam surfando, no final, os caras saíram de dentro d'água e queriam que as mulheres fossem pra casa pra preparar a comida. E elas falavam assim, não, não, vai lá, bota no micro-ondas. E os caras, pô, cara, Horácio, você tá quebrando a gente, cara. A gente tá querendo fazer um negócio legal e tal. Pô, eu tinha o meu almoço tudo certinho, agora eu tenho que esquentar no micro-ondas. Falei, é, cara, o povo começou a apaixonar, é fácil, é muito mais fácil que tênis, é muito mais fácil que muito esporte. Você, em 10, 15 minutos, você começa a jogar e você quer jogar de novo, e quer jogar de novo, vicia, né, cara? É uma coisa muito legal. É um vírus do bem. Exatamente. O beat tênis, né, é um vírus que contamina a todos. Aí tem aquele amigo, né, que você começa só a falar de beat tênis, aí o amigo fala, pô, tu não tem outro assunto, não? Daqui a pouco vai aguçar a curiosidade. É, exatamente. Vamos lá na praia. Aí o cara fala, pra quê? Não, não, vamos lá conhecer. E o cara vai lá, quando você vê, tá o cara falando contigo de beat tênis. Como você falou, Horácio, você veio do tênis, né? E a sua história do tênis é muito rica. Conta um pouco aí pra gente, pra quem não conhece, pra quem só conheceu o Horácio, de repente, no beat tênis, e não sabe da sua ligação com o tênis, que é muito bacana. É, cara, eu comecei a jogar tênis com 9 anos de idade. Meu aniversário é 6 de dezembro. 5 de dezembro eu tava vendo um filme. Mudei o canal, que entrou o comercial. E o primeiro lance que eu vi de tênis foi um cara dando um lobby no outro. A bola quicou. Quando ia quicar a segunda vez, o cara abriu a perna e mandou pro debaixo da perna. Eu tava deitado, eu olhei e falei, não, cara. O cara não mandou a bola pro debaixo da perna. Eu falei, o que esse cara tá fazendo, pelo amor de Deus? Aí, no dia seguinte, era meu aniversário. E minha mãe, o que você quer de aniversário? Ela falou, eu quero uma raqueta de tênis. E dali começou e tudo, apaixonado por tênis, via tudo que era jogo, treinava, fazia de tudo. E, graças a Deus, o tênis me deu uma oportunidade de fazer faculdade nos Estados Unidos. Eu joguei uma época de tênis profissional também. Depois voltei pro Brasil pra ajudar com a família, com o negócio de trabalho, de empresa e tudo. E, nessa época, eu comecei a... Pintou a questão do beat tênis. Um pouquinho depois, começou a pintar o beat tênis. O Adão veio aparecer, veio contar sobre essas histórias do beat tênis e tudo. Ah, tem esse esporte, vem conhecer e tal. Conheci o Gianluca. Gianluca, um querido. Essa história é até engraçada. O Gianluca tava no Brasil e não sei o quê. E aí, um amigo meu me liga. Fala, cara, tem um italiano aqui, amigo nosso. Muito querido, assim e tal. Meu irmão viajava muito pra Itália. Ele ficava na casa dele e tal. E, assim, eu morava sozinho na época. Será que, então, assim, de repente... Será que você não poderia, de repente, deixar ele ficar um tempinho na tua casa? Aí eu, assim... Mas quem é ele, cara? Como assim? Mas quem é o cara? Eu falei, não, não vou te apresentar a ele. Aí, um dia, lá na Barra da Tijuca, esse meu amigo liga. Não, tô com ele aqui. Pô, tem como você dar um pulo aqui na praia e tal? E aí, conheci ele. Eu falei, ah, cara, eu quero gente boa, figuraça. Quer saber? Meu irmão, vamos lá pra casa, tudo certo. E eu, assim, mas peraí, velho. Quanto tempo, né? Não, não, até eu consegui um lugar pra ficar e tal. Mas tudo bem. Aí, Luca, desculpa aí, mas eu só vou contar. Aí, cara, a gente tava lá e... Uma semana, e duas semanas, e três semanas. E aí, pô, ficando. Eu falei, velho, eu quero namorar, eu quero sair, eu quero... E aí, eu falei, mas assim, cara, foi sensacional. Um cara fantástico. Um cara totalmente em prol do esporte. Veio pra cá pra trazer mesmo, assim, o grupo que a gente fez no Beach Tennis, entendeu? Jean Luca, João, Adão, todos os outros. Marcos Sá, Antônio Carlos Lopes, Elimar, sabe? Várias pessoas que só fizeram o bem pro Beach Tennis, entendeu? É muito bacana ver que o ego de muita gente ficava de lado pra fazer em prol, entendeu? Infelizmente, tem outras pessoas que a gente sabe que deixam o ego passar por cima e fazem com que eles sejam mais importantes do que o próprio esporte, né? Isso, infelizmente... Isso é lamentável. Mas a gente vai tocando, a gente vai ficando feliz, a gente vai curtindo o nosso esporte e vai se cercando das pessoas que a gente gosta da perto. E que acreditam no que a gente acredita. Exatamente, é isso. Sempre vai ter alguém que acredite em coisas parecidas com a gente. E o onde tem play é justamente isso, dar voz a essas pessoas. Eu não criei nada, não tenho pretensão de criar nada, mas dar voz. Não tem como dar voz a todo mundo também. A gente recebe mensagens quase que semanais. Pô, tem que levar tal pessoa, tem que levar tal pessoa. A gente tem uma equipe e a gente, junto com essa equipe, a gente vê as prioridades de acordo com as agendas, entendeu? E vamos tocando. Não tem como agradar todo mundo, mas eu tenho certeza que cada pouquinho que vocês deixam aqui, cada convidado, vai enriquecer muito mais a história do beat tênis, a verdadeira história do beat tênis. É isso aí, é isso aí, cara. Vocês, nesse grupo, uma coisa que era uma curiosidade minha antes, não teve nenhum preconceito dessa migração do tênis para o beat tênis? Porque tem muita gente, amigos do tênis, que tá maluco, eu nunca vou jogar isso. E eu, como era do Frescobol, eu tinha esse preconceito, você acredita? Até o primeiro dia que eu peguei na raquete. Cara, assim, eu acho que na época que eu comecei, ninguém sabia o que era o beat tênis. A gente começou com... Eu comprei quatro raquetes da China e mandei entregar. E, assim, cara, as raquetes eram horrorosas. E eu trouxe, falei assim, cara, vou tentar ajudar, vou somar. Comprei oito raquetes, levei para lá, para o meu condomínio, lá na Barra, e botei lá, montei as redes e deixava lá. Eu não queria nem saber das raquetes. As raquetes ficavam lá. Quem quiser jogar, pega as bolinhas, pega a raquete e vai brincar. E eu, de vez em quando, aparecia e ficou lá um tempão e todo mundo gostou e tal. Se divertia. Mas, assim, o pessoal do tênis não conhecia. As coisas foram acontecendo muito lentamente. Inclusive, na verdade, as pessoas que jogavam tênis eram as pessoas que começaram a testar o beat tênis. Era uma coisa até invertida. Falei, cara, o que é esse negócio que você está jogando aí, que você fala sempre? Você fala, vou dar uma olhada, vou contigo lá para jogar. E o povo foi ficando, o povo foi ficando, porque eram ex-tenistas, às vezes. Eram as pessoas que já estavam em escritório. Novos estímulos, né? Novos. O tênis é um esporte muito sacrificante. Você jogar num nível muito bom requer um treinamento muito pesado. E o beat tênis já é uma coisa menor. Eu, por exemplo, tenho uma facilidade para o beat tênis, porque eu sempre saquei e goliei no tênis. Então, o meu negócio sempre foi sacar e correr para frente. É natural para mim. Já para um tenista que saca e fica no fundo da quadra, a própria levantada da bola é diferente. Eu lanço a bola para dentro da quadra e eu pulo para dentro da quadra. Então, para mim, é natural isso. Para as pessoas que sacam no tênis e ficam no fundo, joga a bola em cima da cabeça, que bate e fica no mesmo lugar. Já estou aqui. Então, essas questões, para mim, me facilitaram a minha entrada no beat tênis. Cara, isso aqui, para mim, é muito mais tranquilo do que para outras pessoas. Eu fui jogar uma vez o beat tênis, fui levar o feijão, o nosso ex-tênis profissional e tal. Levei ele para a quadra de beat tênis. Cheguei na quadra de beat tênis, falei, é isso aqui que a gente vai fazer, não sei o que e tal. Beleza, fomos jogar, ele jogou a bola para cima, sacou e ficou parado no fundo. Eu falei, o que você está fazendo aí, cara? Você está doido, vem para dentro da... Ah, é, é verdade, a bola não é verdade. A dinâmica é diferente. Falou valendo, ele foi para o fundo da quadra como ele sempre ficou. Entendeu? É engraçado. É, muito legal. Então, acredito que por vocês terem sido ali os primeiros, foi mais fácil, vamos dizer assim. Então, esse pré-conceito foi bem depois, né? E junto com essa turma aí de dinossauros, só fera, só deve ter muitas histórias, vocês criaram uma associação, né? Que é linda, aquela camiseta que inclusive o Gianluca esteve aqui com a gente. Gianluca foi uma repercussão muito boa da participação dele. Ele foi o Pedro, inclusive, que estava comandando aqui no dia. E conta da AJB. Isso. Acho que poucas pessoas sabem, principalmente essa turma que começou agora. É, exatamente. Então, no começo do Beach Tennis, tinha uma divisão no Beach Tennis. Quando ele veio da Itália, ele veio através da Federação Internacional de Beach Tennis, que não tinha nada com a ITF. Era uma federação separada, diferente, única do Beach Tennis. O esporte foi crescendo de uma forma normal, de uma forma até devagar. A gente comprava raquete na praia de Ipanema. Não tinha como comprar numa loja. Então, assim, às vezes o Gianluca tinha umas raquetes porque amigos, comissários de bordo, traziam as raquetes e ele vendia na praia. Só que era aquela coisa, você está trabalhando num escritório, você tira a sua hora do almoço para você ir comprar raquete. Aí, na hora que você vai comprar, na sua hora de almoço, o Gianluca, de repente, às vezes, saia para almoçar. Ele também tinha que almoçar uma hora, entendeu? E aí, não encontrava. Então, assim, era difícil. A própria estrutura do Beach Tennis no começo era muito difícil. Mas, em termos de federação, tinha a federação que era a de Beach Tennis, que o Adão foi lá e trouxe e não sei o quê. E aí, a coisa foi crescendo e a ITF falou assim, opa, aqui tem o mercado. E aí, como é que faz esse negócio? Cara, envolveu dinheiro. Quando envolve o dinheiro, aquela federação que dava, sei lá, mil reais, mil dólares por fim de semana de torneio, a ITF foi lá e falou assim, não, aqui no meu, aqui você paga os cinco mil. E aí, a galera, naturalmente, foi mudando. E isso aí foi uma coisa que não foi muito contada, porque ninguém esperava que tão cedo fosse acontecer, ou enfim. E aí, surgiu a JB. A JB surgiu porque começou a ter briga entre as federações. E a gente queria ser uma coisa única para fazer com que todos continuassem jogando os mesmos campeonatos. Só que, a partir do momento que você jogava numa federação, não podia jogar na outra federação. Isso é horrível para o esporte. E aí, começou a criar um impasse. E a gente criou a JB. Conversamos com o Calbuti, com o Jean-Luc. A gente sentava uma vez por semana, por duas, três horas, toda segunda-feira a gente se encontrava. E a gente se encontrava, o Antônio Carlos Lopes foi o nosso presidente. E a gente tentou fazer a nossa associação para fazer com que todos pudessem jogar naquela associação e não ter briga. A gente conversar para evitar impasses, embates, essas coisas todas. O Antônio Carlos Lopes, ele ficou na frente com a gente. No final das contas, o cara fazia tudo no amor e carinho, tirava o dinheiro do bolso e botava em fazer a competição. E mandava as pessoas, pagava passagem para vários atletas. E, no final das contas, a coisa foi misliderada. Começaram a achar que ele era o dono da JB. E aí, ele ficou muito magoado, ficou muito triste, porque ele não tinha nada a ver com isso. Ele queria o bem do esporte, como ele sempre quis, entendeu? E aí, ele preferiu dar um passo atrás, não ser a cara do negócio. E aí, me botaram como presidente. Éramos um grupo. E o Narc estava também com a gente, o Adão, o João, o Gianluca, o Elimar, várias pessoas muito bacanas. E aí, eu virei o presidente. Eu sempre, nunca briguei com ninguém, nunca tive problema com ninguém, sempre me dei bem com as pessoas. E decidiram me colocar lá, justamente, para dar uma apaziguada nessas brigas e tudo. A gente fez uns anos, ficou uns anos ali. Quando a ITF pegou de vez o negócio, a coisa ficou mais sem brigas, todo mundo meio que migrou. Houveram, tiveram mágoas, naturalmente. Faz parte. Mas foi uma coisa assim que a gente entrou num momento que o beat tênis precisava de uma paz, entendeu? A gente fazia uma festa fantástica, que era o Oscar do beat tênis. E era uma coisa maravilhosa, muito legal. Que ano era isso, mais ou menos, Anete? Ah, isso aí foi em 2012, 2013. Era muito legal, porque a gente premiava os grandes jogadores, premiava os eventos, os caloros, as categorias. A gente fazia uma festa no black tie. Era muito legal. Muito legal mesmo. Muito bacana. Foi uma época muito bacana do beat tênis, cara. E foi nessa mesma época que também surgiu o lendário Os Galácticos, do Ipanema 500. Ipanema 500, exatamente. O Ipanema 500 surgiu porque eram lá as nossas reuniões da JB. Era naquele prédio, a gente ia lá pra cima, tinha uma cobertura lá, a gente conseguia ficar lá numa área lá e conseguia... Ou uma sala de palestra que tinha lá no prédio também, que era lá que a gente fazia tudo. E aí o ponte ficou ali na frente. Muito legal, porque não tem tanta documentação disso, né? Não tem tanta... Essa história é mais da bolha mesmo, né? Mais da galera do Rio, principalmente. E o On The Ten Play acaba dando uma oportunidade pra mais pessoas conhecerem. É, a gente, no começo do beat tênis, era Rio de Janeiro, Santos... Rio Grande do Sul, Porto Alegre e, assim, o Nordeste tinha algumas cidades, Fortaleza... Natal, Natal, Natal tinha... O caso do Edwin e do Jefferson. Exatamente, queridaços, aliás, um grande beijo pra vocês. E, assim, éramos essas as cidades. E a gente se falava muito, a gente tentava fazer a coisa crescer, porque a gente sabia que os polos eram esses. Não era como hoje em dia, eu vou muito a Sorocaba. E, cara, Sorocaba tem... Cada esquina tem uma academia. E, assim, eu tenho amigos em Sorocaba que não sabiam o que é beat tênis. Sócios meus, eles me ligam e falam assim, cara, quando é que você vem pra gente jogar beat tênis? Eu, assim, cara, peraí, eu te apresentei há três meses atrás, seis meses atrás. Não, não, todo mundo aqui em casa tá fazendo. Aí, o meu sócio, a mulher. Aí, os filhos já estão começando a carregar raquete pra quadra. Aí, o irmão com a mulher também. Aí, o filho do meu outro sócio também, cara, joga raquete no Vini. Essa é uma história legal. E também tem... Antes, você vai falar da raquete, mas também é importante pra quem não te conhece, que você foi parceiro do Vini durante um tempo. E, além de parceiro, é amigo dele. Mas, então, vou contar essa do menino lá, do Kenzo. O Kenzo apareceu um dia, filho do meu sócio. Ah, não, ele tá jogando beat tênis. Pô, que legal, vamos jogar e tal. E aí, quando ele chegou com a raquete do Vini. Eu olhei e falei assim, essa raquete aí é de um pangaré. Aí, ele, eu falei, não, o cara joga pra caramba. O cara foi o número do mundo, não sei o que. E aí, a gente jogou e tal. Peguei meu telefone e liguei pro Vini. Vini, o Kenzo aqui tá jogando com a sua raquete. Cara, faz um vídeo pra ele, velho. Pô, que legal. Aí, ele falou assim, não, não, eu falei assim, dá uma ligada pra mim, de repente a gente conversa aqui. Ele falou, cara, eu não vou conseguir, mas eu vou mandar um vídeo pra ele. Cara, ele fez um vídeo e mandou pra mim. Cara, você tinha que ver a cara do menino. Pô, imagina. Você tinha que ver a cara. O menino hoje, ele fazia um outro esporte, deixou de fazer, tá jogando beat tênis, cara. Amarradão com beat tênis, muito legal. Cara, é assim, é muito bacana de ver, cara. Muito bacana de ver essa parte emocional ali. E a gente tava falando disso antes aqui, né, cara? Esse tocar no coração, né, cara? É muito legal. E isso não tem preço, né? Porque hoje essa garotada, como Enzo? Kenzo. Kenzo. Como Kenzo, hoje existe um ídolo, né? Ídolos, né? Não vou até botar no plural. Tem o Barã, tem uma garotada nova aí também. Tô falando em termos de Brasil. Porque na Itália já existe a geração beat tênis. Porque o esporte já tem mais de 20 anos. Então já tem garotos de 18 anos que é da geração. No Brasil ainda não tem a geração 100% beat tênis. Mas é muito importante a figura do ídolo pra criar novos atletas, né? Porque chegou uma hora que ficou um esporte de velho, né? Porque não tinha renovação. É renovação, exatamente. E é super importante. Não, e você vê... Hoje em dia eu vou a Sorocaba. E quando eu vou a Sorocaba, eles me levam nas academias. Eu falo, eu quero conhecer uma outra academia. E a gente vai. Tenho amigos agora que estão abrindo até agora em abril. Agora estão abrindo a academia também. E assim, eu vejo a quantidade de criança que tá jogando, cara. É muito legal. O interior é muito forte. Muito legal, cara. Porque assim, a gente tem de certa forma aqui no Rio, a gente tem uma dificuldade com beat tênis. Sabe o que é, cara? É a iluminação na praia. O Gianluca fala também das distrações, ele falou. Sim, sim. Porque aqui você tem mais opções. A praia, ela é o melhor ambiente, mas ela atrapalha mais do que ajuda. Já no interior, não. Não, exato. Você só tem o clube. Não, e assim, vou falar de uma primeira dificuldade, que é a questão da iluminação. Quando você chega na praia, você tem iluminação da rua pra água. Você não tem iluminação da água pra rua. É escuro e claro. Você não consegue jogar. Então, deu seis da tarde, sete da noite, não tem mais jogo de beat tênis no Rio de Janeiro. Então, você tem um limite que é de seis da manhã às seis da tarde. E já no interior, o cara bota a luz de tudo quanto é lugar, você joga de seis à meia-noite. Tem academia que fica aberta até meia-noite. Não tem casa do lado, não tem residência do lado. O cara consegue ficar aberta. E já depois já vira boate. No final das contas, no interior tem essa vantagem, porque o cara consegue jogar. E a distração, é a distração que a gente tem aqui, por exemplo, você tá numa zona sul. Aí, no fim de semana, por exemplo, o amigo da escola fala assim, aí, vamos pra minha casa em Angra. Vamos fazer não sei o quê. Ah, eu vou viajar pra não sei o quê. Tem sempre uma distração que faz com que no fim de semana você não treine. E no interior, todo mundo vai pro clube. E no clube, o povo treina. Tem essa diferença muito grande. Muito grande. Eu falo de tenistas, eu falo de várias questões de esporte. Não é só o beat tênis. Não só o beat tênis. Você, aqui no Rio de Janeiro, você tem muita distração, igual você falou. Não, quem falou foi o Gianluca, que é totalmente pertinente, né? Exatamente. Então, a gente tem que gostar muito mais. Sem dúvida. Porque você vai trabalhar em ambiente totalmente adverso. E quem consegue jogar à noite aqui, joga em qualquer lugar. Em qualquer lugar, é. Não, mas chega uma hora que você não consegue, porque você recebe a bola, não chega bem pra você, entendeu? Mas é bem bacana de ver o povo no interior investindo, porque assim, é a família que vai, cara. É muito legal. O cara busca o filho na escola, passa em casa, a mulher já tá pronta. A raqueteira já tá no carro. Já tá no carro. E aí é passar, pegar e vai pro clube. E fica até sete, oito, dez da noite, cara. Isso é sensacional. Nossa, é muito legal. Muito legal. Muito. No Rio, as arenas estão começando, né? Eu acredito que vai haver um crescimento, né? Porque no Nordeste, eu sou nordestino, e no Nordeste todo mundo falava que nunca vai ter, com aquela orla, com aquele sol o ano inteiro. E hoje você tem, do outro lado da rua, arenas. Sim. Tem clube em Minas Gerais, no interior de Minas, que tinha cheio de quadra de tênis, que o cara um dia chegou e falou, não, a gente vai tirar uma quadra de tênis e fazer de beach tênis. Tá maluco? Não vai fazer isso, não tem condição. Cara, você vai lá hoje, tem dez quadras de beach tênis, tem quinze quadras de beach tênis. E crescendo, cara, e crescendo. É muito legal de ver. E o quanto você acha, você hoje não pratica, não joga tanta, não participa mais de competição, né? Como gostaria, acredito eu. Mas como você acha que tá hoje o crescimento do beach tênis? Você acha que a gente tá no começo? Você acha que já tá no teto? Você acha... Eu acho que houve uma melhora muito grande na parte da estruturação. Por exemplo, esse negócio que eu falei de compra de raquete de material. A gente comprava na praia. A gente comprava de um amigo que tinha ou que ligava pra um outro. Era tudo por telefone e encontrar com o cara na rua. Hoje em dia você vai numa loja, no shopping, você compra. Aliás, em qualquer loja de esporte hoje, graças a Deus você acha as raquetes e você consegue comprar. E a facilidade da internet hoje em dia, né? Hoje em dia você escolhe a raquete se você quiser e manda te entregar em casa. Não precisa nem sair ou ir pro shopping. Você consegue comprar assim também. Então, essa é uma questão que facilita muito e faz o beach tênis entrar no Brasil inteiro. Porque aquele cara de caracol, aquele cara do interior do Amazonas, o cara consegue ter uma raquete. Se ele conseguir fazer com que a raquete chegue financeiramente nele. Mas ele não precisa pegar um avião pra ir comprar raquete na praia. Ele consegue receber essa raquete em casa. Então, isso já faz uma entrada. Você é um clube, por exemplo, no interior, que o cara queira investir, o cara consegue receber as raquetes no clube dele. Então, já tem uma facilidade muito grande. Mas você acredita, então, que ainda vai crescer muito mais? Muito mais. Pra mim, não tá nem no início. Não. Tá na mão do começo. Dizem, né? A última pesquisa que a gente viu, não me lembro qual foi o jornal, mas foi um online, que tava em torno de um milhão e meio, já chegando a dois milhões de praticantes. Muito pouco. Muito pouco. Muito pouco. Muito pouco. Enquanto a gente tá aqui, tem alguém pegando a raquete pela primeira vez. Pela primeira vez, exatamente. É isso aí. É isso aí. Pelo horário, né? Devido ao fuso, em algum lugar já é mais tarde, mais cedo, tem alguém pegando a raquete nesse exato momento. Foi com um amigo no clube. Ai, caramba, vem aqui, vem, vem. Vou te pagar um negócio aqui, vem comer uma coxinha aqui no clube, entra aí pra jogar. Pô, que negócio estranho. Quinze minutos depois, o cara tá, cara, tô conseguindo jogar. Muito legal. E quando você vai lá em Sorocaba, você falou de Sorocaba mais uma vez, as pessoas sabem dessas histórias que você tá contando aqui? As pessoas sabem que você é um dos dinossauros? As pessoas que eu digo, os próximos. Tá vendo um trabalho. Os próximos, os próximos, sabem? Olha, eu não sei se quando eu cheguei e comecei a falar sobre beat tênis, sobre essas coisas, eu não sei como eles me viam, entendeu? Olha assim, fala assim. Esse cara, esse carioca tá vindo falar e tal. Mas assim... O esporte começou agora, na pandemia? Como é que ele tá falando de 10, 15 anos? Não é bem assim, não. Já tem uns quilômetros aí a mais aí na estrada. E assim, eu acho que quando eu fiz esse negócio do filho do meu sócio, que eu cheguei e fiz o cara, e aí eu peguei e mostrei, os caras olharam pra mim e falaram assim, cara, como assim, cara? O cara, dono dessa raquete, é o cara que... Que ligou. Os caras ficaram, né? Mas é bacana de ver que ainda tá muito cru. Quando você chega com uma informação nova, você fala alguma coisa... Eu gosto, cara, eu tô jogando às vezes e aí acaba o jogo, principalmente nesses lugares assim que as pessoas estão começando. Eu dou dicas durante o jogo. Pô, cuidado com aquilo ali, toma conta com essa ali, toda vez que você fizer isso, faz aquilo. E as pessoas escutam mesmo, porque aqui no Rio de Janeiro nem sempre é bem recebido, sabe? Sofro com isso, sofro com isso. Eu sou chato pra caramba, eu gosto de dar dica. Aí a pessoa acha que você é mentido, aí a pessoa acha que você tá querendo aparecer. E na verdade, não, cara, eu só quero que você melhore. Eu quero que todo mundo melhore. Porque você melhorando, eu vou melhorar. Exato, eu vou ter que procurar alguma coisa a mais pra fazer porque você tá melhor do que ontem. Então, cara, o meu objetivo é a gente tá melhor do que ontem, velho. Pra amanhã, a gente tá melhor do que hoje. Então, é sempre assim, a gente olha pro passado, pra aprender com o passado, é o que a gente tava falando isso agora, né? Aprende pra gente usar hoje e pra amanhã tá melhor. Simples. Cara, mas aí tem aquelas pessoas que você começa a conversar e a pessoa fala, por que que você tá fazendo isso? Por que que você vai ganhar com isso? Eu vou ganhar porque amanhã eu vou ter que ser melhor do que hoje, porque você vai tá melhor. Então, eu tenho que ficar melhor porque senão eu não ganho de você. por exemplo, e um ajuda o outro. Você vê o Nadal, o Fedor Djokovic no tênis, o pessoal da Itália no beach tênis, toda hora tinha um revezamento ali, calbut, o capelletti, não sei quem, né? Garabini. Garabini. Carli. E aí volta, e aí vai... E os caras ali ficam ali se embaralhando ali na frente ali e todo mundo... E o sarrafo subindo. E o sarrafo subindo, cara. Então, no final, o cara não tem que pular dois metros, o cara tem que pular dois e vinte, velho, porque o cara já subiu agora. O cara fala, meu irmão, tu tem que subir mais. E é o nível, é o que acontece, entendeu? Você começa a ver que a melhora é universal, cara, é pra todo mundo, cara. Você não tá ajudando, você tá ajudando todo mundo, entendeu? E aí, aqui no Rio tem uma dificuldade disso, nas cidades maiores tem essas dificuldades. Não, peraí, por que você tá passando pra ele e não tá passando pra mim? Você tem que passar essa informação. Nossa, e quando você vai numa cidade do interior, a galera olha pra você com gratidão. Tipo, cara, que legal você me falando isso. Porque ninguém nunca me ajudou, ninguém nunca olhou pra mim e olhou... Caracol. Tô sempre falando isso. Cara, caracol, velho. Caracol mexeu, caracol mexeu. Caracol mexeu aqui, ó. Mexeu, velho. Mexeu, bacana. Então, assim, isso é muito legal. Porque eu também penso dessa forma, entendeu? Eu penso na pluralização. A gente tem que... Não tem como mudar o mundo, mas a gente tem como melhorar um pouquinho o nosso entorno. E a gente melhorando o entorno, a gente vai melhorar naturalmente. O buntu, aquele negócio que a gente tava falando. Então, por que que vai ficar com a mesquinharia, sabe? De que, ah, eu não vou ensinar. É igual o mestre, né? O bom professor é o que faz o aluno se tornar melhor que ele. Sim, sim. É isso, cara. É isso. Por isso que você vê o Nadal. O treinador do Nadal não joga como o Nadal. O treinador do Djokovic não joga como o Djokovic. Os caras têm que ser piores do que o cara. Mas eles dão tudo que eles têm. Isso é muito legal. Isso é muito legal. Eu vejo essas questões, sabe? Do envolvimento. E o que eu acho muito bacana também... Eu vou até contar uma do Nadal aqui, falando desse negócio. O Nadal foi uma vez pra jogar o Wimbledon. E ele tinha perdido duas vezes seguidas pro Federer. E o tio dele, muito duro com o Nadal, falou assim, Cara, você precisa melhorar seu voleio. Mas como é que eu vou melhorar? Você é o treinador. Ele falou assim, não, mas eu não tenho capacidade de te ensinar isso. A gente vai pra Wimbledon. Lá pro clube Wimbledon. E a gente vai chamar um professor de lá que vai te ensinar a volear. Beleza. Então tá. Então marca. E foram lá e marcaram a hora. Tá? E aí com o professor John lá. E aí, beleza. Ah, o Rafael vai ter aula com o John. E o John, beleza. Quatro da tarde, quatro da tarde. Chega lá, o John tá lá, bota as bolinhas lá na coisa e tal. Quando ele vira, vem aquela galera junto com o Nadal. Ele olha pra aquela galera toda e... Eu não tô entendendo. Aí eu falo assim, tudo bem, tudo bem. Falo assim, o que você tá fazendo aqui? Não, eu sou o Rafael. Vim ter aula com você. Falei, meu irmão, você visse esse torneio por dois anos seguidos, velho. Você tá querendo me dizer o que que você veio? Falei, eu vim aprender a volear com você. Olha o tamanho da humildade do cara, velho. Eu sou fã do Federer, tá? Mas essa história, velho, mostra assim... Meu irmão, o cara é pé no chão, o cara é trabalhador, o cara que é sempre atrás de alguma coisa a mais pra ser um... Isso aqui melhora amanhã e no dia seguinte isso aqui melhora. Quando olha um ano depois, isso tudo aqui, cara... Se transformou em algo grande. Enorme. Ganhou o torneio, tá? Naquele ano. Então são essas as coisas, sabe? Que me movem. Mas é isso que divide o menino dos homens, né? Exato, velho. Exato. O cara tem uma atitude de convite a mesma coisa e por aí vai, cara. É muito legal essas histórias, são muito legais. Muito legal mesmo. E você? Nós nos conhecemos agora pessoalmente na primeira etapa da Beterja e você tava empolgado, maravilhado. E o que foi legal, do lado de fora, você perdeu na semi. Engraçado eram as pessoas e os amigos. Quem é aquele coroa ali que tá jogando? Eu nunca vi. Não, tem aquele coroa ali. Eu sou coroa também. A gente tem praticamente a mesma idade. A barba aqui me deixa um pouco mais velho. E assim, e eu me vi em você jogando. Porque quando as pessoas, principalmente a molecada, vê a gente mais velho na quadra, aí pensei, já ganhamos. E vocês foram ali e quase beliscaram, perderam no detalhe, bola boba ali, né? O que acontece, alguém tem que ganhar. E você tava maravilhado com a estrutura, com muito tempo sem jogar. É, a gente, assim, a gente começou, a gente não tinha água na quadra, a gente, a quadra não era molhada. E aí eu passei um tempo afastado e aí às vezes eu escutava uns amigos, pô, fui jogar, amigo assim, classe B, C, do condomínio. Cara, foi jogar um torneio de beat tênis e aí não molharam a quadra. Falei, meu irmão, fui jogar na Ilha Reunião que a areia tinha calcário, tinha, era tipo fundo do mar, coral, eu me joguei na primeira bola, eu e Vini, isso é uma história legal também, eu e Vini, a gente foi jogar o torneio lá e a gente foi treinar. E aí eu fui dar um peixinho pra pegar uma bola. Cara, eu levantei, a minha perna tava ensanguentada, cara. Quando eu levantei, aí eu vi, meu irmão, o que que aconteceu? Você brigou com um gato? O que que aconteceu, velho? Você tá todo... Caiu de moto. Caiu de moto, o que aconteceu, velho? Aí que eu olhei, quando eu me vi, eu falei, cara, foi aquele mergulho que eu dei ali. Porque a gente não conhecia a botinha, a meia, essa botinha, que todo mundo tinha que usar lá. Aí, quando eu comecei a olhar em volta, todo mundo tava. Os dois patetas que não tava eram eu e o Vini, entendeu? E assim, e a gente vai aprendendo, né? Porque essa informação a gente não tinha, porque a gente não joga num tipo de praia assim. E aquilo ali te ajuda não só pro coral, como a gente jogou lá, mas também com calor. Então a gente jogava com calor, tinha que cavar os buracos pra botar o pé, porque não tinha molhando o quadro, não tinha essas coisas. A bola, ah, a bola tem que trocar de... Não, a gente jogava com... Enfim, cara, hoje quando eu olho o beat tênis, eu vejo uma evolução absurda. Eu falo assim, gente, para de reclamar, vai se divertir, pelo amor de Deus, tá tudo muito mais fácil do que era no começo. Muito mais fácil. E você chegou lá no dia, acabou que foi a nossa estreia do canal, e você falou que o Lima te pegou praticamente pelo braço pra jogar o torneio, o Lima também que é uma figura... É, o Lima... O Lima pra mim, cara, é das pessoas mais habilidosas que eu já vi com uma raquete de tênis ou beat tênis na mão. Ele joga sinuca... Cara, a gente jogava torneio de tênis junto, eu era o parceiro dele, eu era o capial e ele era o James Bond, ele acabava se ele botasse um fraque, ele não sujava a meia de saibro, pra você ter uma ideia. O cara, é uma coisa impressionante o que ele faz com a bola, é impressionante. Então a gente jogou muito tempo junto tênis, a gente jogou, começamos junto também no beat tênis, eu, Vini, o Gui Prata, o Lima, éramos todos no mesmo grupo ali. O Renier, daqui do Leblon também, Bob Falkenburg, o Adão, várias outras pessoas jogando nesse começo, o João, o João jogava com o Adão direto, eram os parceiros, e a gente sempre disputando, e a gente sempre competindo, e sempre num clima muito bacana, cara. Era um clima muito legal, porque era assim, era todo mundo em prol do esporte, era muito legal de ver, entendeu? Era bacana. O João começou a perceber que faltava, o João e o Adão, que faltavam torneios, que precisava ter mais torneios. Eles decidiram abdicar de várias coisas da vida deles, pra criarem os eventos, pra gente poder continuar competitivo contra os italianos. E fez essa semana 10 anos de circuito a Betterge. Olha aí. Foi justamente há 10 anos atrás, ele contou isso aqui, ele foi o nosso primeiro convidado, é um parceiro que nós temos aqui, e ele conta justamente essa história. Cara, o João e o Adão, cara, foram pessoas que, quem não conhece, deveria procurar pesquisar no Instagram, no Facebook, na internet, João Nunan e Adão Chagas, que são pessoas importantíssimas pro esporte, entendeu? Que começaram lá atrás, que abdicaram de muitas coisas, assim como todos os outros que estão até hoje, que jogam até hoje, que fazem tudo, cada um plantou a sua sementinha de uma forma diferente pra fazer o que a gente vê hoje. Não adianta a gente culpar um ou culpar o outro. Não, cara, todo mundo somou, sabe? E ninguém é maior que o Beach Tennis. O Beach Tennis é maior do que todo mundo. Exatamente. Daqui a 100 anos, ninguém vai lembrar da gente, mas o Beach Tennis vai estar lá, se Deus quiser, lá em cima, entendeu? Mas é essa a questão. Se todo mundo somar um pouquinho e vai botando um pouquinho, cara, só tem que crescer. É, 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 esse é a nossa, é o nosso pensamento, é a nossa, a gente trabalha pra isso, né? Pra mostrar o, o, onde tem play. Isso é muito legal, cara. Não importa, não importa, Horácio, qual a bandeira, qual a associação, qual nada. Onde tem play. Só Beach Tennis, cara. Só Beach Tennis. Vamos falar de coisa boa, o mundo já tem negatividade demais. Isso, exatamente. Vamos propagar esse nosso, esse nosso, que a gente fala, né? O vírus do bem, o vírus do Beach Tennis. Então você, não importa em que lugar do Brasil esteja, diz pra gente onde tem play. Marca o nosso hashtag, marca o nosso arroba, que nós postamos todas as fotos. Final de semana eu costumo fazer isso. Foi pra um play, marca a gente lá, eu mando inbox pra galera. Pô, bota fotinho lá e tal e tal. Porque as pessoas precisam saber. É bom demais hoje, quando a gente vai viajar, você, onde tem play, onde tem play, onde tem play. E antigamente? Não tinha nada disso. Cara, ninguém sabia, por exemplo. Era impensado. É, exatamente. Isso que você tá fazendo é um grande trabalho social até. É uma coisa muito bacana. Porque na nossa época, a gente, na verdade, como tinham os torneios, a gente viajava para os torneios. Mas, por exemplo, você pega a sua família e vai para o interior, para algum lugar, não tinha o que tem em Sorocaba, Campinas e adentro do Brasil. Não tinha beat tênis assim. Então, se você soubesse aonde tem play, de repente você falava assim, cara, naquela cidade tem, eu vou, vamos família pra lá, porque lá tem. Verdade. É, mas não tinha isso. Hoje existem vários empreendimentos com estrutura de beat tênis, tá? Hotéis, condomínios residenciais, porque o beat tênis venceu de verdade. É muito bacana porque eu acho que a facilidade do esporte em si fez com que aquelas pessoas até sedentárias, cara, o beat tênis, eu te digo que o beat tênis, ele fez com que sedentários começassem a curtir fazer exercícios. Porque, por ser um esporte fácil assim, de você incluir a sua família, o sedentário passou a fazer exercício, cara. Eu conheço, eu conheço gente que nunca praticou esporte na vida e que joga beat tênis. Pô, isso é, mas isso é com 40 e poucos anos, não tô falando de 20. Você sabe que tem uma estatística do tênis que 70% das pessoas que começavam há um tempo atrás a jogar tênis, paravam de jogar em menos de um ano. Cara, é muito difícil, cara. É, é muito difícil. Se eu e você, a gente nunca jogou, eu compro uma latinha de bola, três bolinhas, e a gente vai bater bola, eu vou jogar uma bola errada pra lá, você vai jogar uma bola errada pra cá, eu vou jogar lá, eu falo assim, irmão, vambora. Tá chato esse negócio porque é muito erro. Então, pra você começar a jogar tênis, você precisa de um professor com 60 bolas ao seu lado pra você poder errar à vontade, porque o seu acerto vai demorar, cara. No beat tênis, não, a distância primeiro é menor, então quando você faz o movimento, se você errar um pouquinho, basta indicar um pouquinho o braço e você consegue, talvez botar a bola de volta. Se você tem uma pessoa que tem um domínio maior, a pessoa vai bater 3, 5, 10 bolas seguidas e com isso você faz com que a pessoa se apaixone à primeira vista pelo beat tênis. Isso é muito legal, cara, muito legal. Isso eu não vi no tênis, entendeu? Eu era apaixonado pelo tênis, por isso que eu segui jogando tênis. Mas quem é com beat tênis, o beat tênis te apaixona aos poucos, porque você fala, que esporte é esse? Daqui a pouco você começa a bater, você fala, cara, tô errando, cara, que legal, e estamos jogando. Cara, quando você sai da quadra, você fala assim, quando é que eu jogo de novo? A gente vai jogar, não é? Você olha em volta das pessoas, que dia que a gente vai jogar de novo? Todo mundo, a minha mulher, cara, a minha mulher vai pra quadra e ela, ah, cara, pelo amor de Deus, esse negócio aí e tal, vamos lá, vai fazer. Aí uma amiga, e eu enchi o saco dela, não, vai jogar beat tênis, vai jogar beat tênis. E ela, não, não vou, não vou, não vou, não vou. Aí uma amiga nossa, mulher de um amigão meu, meu melhor amigo, chegou e falou assim, cara, vamos jogar, eu tô jogando ali. Ela foi. Cara, quando ela voltou, ela falou assim, cara, por que que eu não fui? Aí eu falei, tá vendo? Falei, tá vendo? Eu já te falei isso várias vezes, você não ia, cara. Aí ela, caramba, cara, tô impressionado, cara. Quinta-feira de manhã ela vai. Quinta-feira de manhã é o dia dela. Aí eu levo os filhos pra escola e tal, não sei o que, e ela já vai pro biquí. Que no caso é hoje, é o dia que vai ao ar, nossa retenha. Quinta-feira é o dia dela. E essa facilidade é muito boa, de verdade. E também tem o lance do pisar na areia, né? É você ficar descalço, pisar na areia, aquela energia. Você pode jogar de sunga, pode jogar de biquíni. Você bota um óculos escuro, você se hidrata o tempo inteiro. Tem a ducha, tem... Então, é um envolvimento que... Sim, muitas coisas positivas envolvem. Que você fica anestesiado ali. E a hora passa. Você esquece de almoçar. Você esquece de tudo. Perde compromisso. Não, e além disso tudo, tem a questão até de você se sentir bem com você. Você tá fazendo um esporte que tá melhorando o seu físico, o seu condicionamento, a sua saúde. Então, aquelas pessoas sedentárias que às vezes falam... Cara, ir pra academia, ficar horas lá fazendo... Não quero. De repente, acha um esporte que faz com que agregue isso tudo. Isso é fantástico. O beat tênis é a melhor coisa. É o melhor esporte do mundo. Eu sempre falo isso. Porque não tem idade, não tem cor, não tem sexo. É só você conseguir ali a primeira bola, a segunda... Ué, eu já consigo. Exato, cara. E vai virando umas chavinhas. Aí daqui a pouco você tá tomado pelo vírus do bem, né? Não, e assim, a frase que você mais escuta depois que acaba o primeiro dia de beat tênis é... Quando é que a gente joga de novo? Cara, eu morro de rir. Porque as pessoas que me falam isso são aquelas... Ih, que sábado. Minha mulher foi a primeira, entendeu? Luana fala... Ai, meu Deus. Isso aqui e tal. No dia assim... Quando é que a gente vai jogar de novo? Muito legal. Outra enquete bacana, que eu tô fazendo também no nosso Instagram, é quantas vezes você joga por semana? O diário tá ganhando... Todo dia, é? Tem gente que joga todo dia. A média deve ser, mas cinco vezes por semana? Quatro vezes por semana? Eu coloquei... Comecei agora, eu botei uma vez, botei duas, três, três, quatro e diariamente. Diariamente ganhando? Foi mais ou menos isso. Diariamente tá ganhando e muito. E outra coisa também interessante, que esse é o resultado mais até agora. Vou publicar hoje à noite. Você gosta de treino? 100%. Quem votou, votou que gosta de treino. Sabe por quê? O treino do beat tennis é prazeroso. Eu acho que tem uma sensação de dever cumprido, cara. Tipo assim, porque tem muita gente que vai pra fazer o exercício. Exercício. Ai, que saco. Já que eu não vou pra academia, eu vou fazer um exercício. Não. O cara que vai pro beat tennis, ele vai se divertir e de bônus faz o exercício físico, entendeu? E evolui. O cara, eu tenho amigos e amigas que vão pra praia jogar e assim, cara, as mulheres, por exemplo, pô, tô ficando com a coxa grossa. Isso é o que você mais escuta, entendeu? E os homens, cara, eu tô me sentindo bem e tá me melhorando no futebol. Porque a areia tem essa dificuldade de... Antitonamento, locomoção, lateralização. Tudo, cara. Tudo. Muito legal. Muito legal. E o que eu ouço muito, devido às minhas lesões, caramba, mas você é louco. Você consegue correr na areia. Eu falo, é muito mais fácil correr na areia do que correr no asfalto. O impacto é menor. Então você tem que... Às vezes a maior dificuldade é como se locomover na areia. Sim. Que é a pisadinha, né? Que é diferente e tudo. Mas depois que você pega essa dinâmica, você vai embora. E o próprio corpo da gente, a cabeça da gente, aprende os atalhos. Você aprende que pra determinado lugar que você tenha determinada dificuldade, você cria um atalho, uma forma diferente de você ir pra se prejudicar menos. O teu corpo adapta. Se você tem um problema num joelho, teu corpo naturalmente apoia no outro. E aí você vai começar a forçar o outro. Vai, você vai precisar ter um trabalho ali e tal. Mas o corpo vai se adaptando naturalmente e vai poupando aquele que tem a dificuldade. Você vai achando solução. O corpo acha a solução que você precisa toda hora. Não tem jeito. Você voltou à competição. Foi aquele dia que a gente se conheceu. Você estava bem contente. Dava pra ver a felicidade. Mas você já participou de muitas competições. Você falou de ilhas de reunião na França. Foi. E teve agora o campeonato. Exatamente. Esse final de semana. Não é verdade? Conta pra gente aquela viagem bacana. Cara, assim, a história, o contexto é o seguinte, né? Eu jogava com o Vini. O Vini era meu parceiro. Jogava com o Lima e com o Vini. E nessa época eu estava jogando mais com o Vini. O Vini estava começando a crescer. Estava indo bem. E foi um momento que meu pai precisou de mim. No trabalho e tudo. E eu falei pro Vini. Eu falei, Vini, olha, cara. Você precisa ter um parceiro. Uma pessoa que consiga viajar com você mais do que eu. Porque eu não vou conseguir mais ficar do seu lado. E aí a gente começou a conversar. Falando nos parceiros e tudo. O Lima seria uma opção. Só que o Lima não consegue sair. Porque ele preso no trabalho aqui. E a gente conversando e tal. O Gui Prata foi a grande solução. O Gui Prata na época estava voando. Cara, o Gui naquela época. Que era um guerreiro. Um samurai na quadra. O bicho pulava e fazia umas bolsas. E falava, meu irmão, como é que ele pegou essa bola? O cara se tivesse com meia areia, ele comia areia. E eu falei, cara, o cara é o Gui. Enfim. Aí o Vini, cara, então faz o seguinte. Me dá duas viagens. As nossas duas últimas viagens. Meu caramba, Vini. Isso era fevereiro. O torneio é em março, né? Tá bom, Vini. O que você quer fazer? Falei, cara, vamos para as ilhas. Reunião. Ilha Maurício e Ilha Reunião. Falei, cara, eu... Tá, beleza. Quando? Mês que vem. Falei, tá, vai me dar um tempo para eu treinar, para fazer alguma coisa e tal. E tudo bem. Aí eu comecei a me preparar e tudo. Fomos. Ilha Maurício primeiro. Joguei mal pra caramba. Nossa, assim, completamente fora de foco. Tudo errado. Mas foi a ilha que eu falei que eu me arranhei todo lá, a perna. Mas eu aproveitei a semana inteira e fiz a minha parte física. Joguei com todo mundo que aparecia na minha frente. Eu jogava e fazia treinamento. Cara, fiz meu dever de casa e tudo. Fomos pra Ilha Reunião. E, cara, na Ilha Reunião eu sabia que o jogo ia ser em mim. Porque todo mundo conhecia o Vini. Não ia andar no Vini. Ia andar em mim. Então eu falei, Vini, cara, essa semana eu preciso treinar, trabalhar, porque eu sei que a bola vai vir em cima de mim. E eu preciso fazer com que eu bote as bolas de volta pra você, pro povo voltar a bola pra você. Fala, cara, não tá acontecendo nada, vamos tentar no Vini. E aí você vai acabar com o jogo. Cara, e a gente foi jogando e fomos ganhando nos jogos e fomos ganhando e fomos ganhando. E fomos pra semifinal. A gente, nas quartas de final, a gente pegou a dupla número um da França. E foi, cara, o melhor jogo da minha vida. E, assim, foi o momento mais bacana que eu vivi numa quadra. A quadra era lotada, cheia de franceses. Ninguém tratando mal, todo mundo tratando a gente super bem. Assim, numa forma muito bacana. Um jogo super emocionante. E a gente ganhou no tie-break, foi super duro e ganhamos. E aquele jogo, cara, eu vou te dizer que, na minha visão, do meu irmãozão querido, que é o Vini, eu acho que aquele foi o jogo que ele virou a chave. Que ele passou a acreditar nele e falou assim, cara, eu tô aqui e eu consigo fazer frente com esses caras. Porque ele não tinha ainda conseguido algo assim pra virar. E aquele jogo ali, ele falou, cara, daqui pra frente eu vou peitar esses caras. E ele começou a entrar mais forte no jogo, sabe? E eu lembro, cara, assim, a gente saiu do jogo, todo mundo cumprimentando a gente, não sei o que e tal. E aí aquela coisa, todo mundo falando com a gente. E aí a gente saiu dali, cara, e a gente foi na direção da água. E aí a gente sentou na beira da água, assim, cara. A gente se olhou, cara. E a gente chorava, velho. Mas chorava, assim. Porque, pra mim, se você falar assim... Cara, se você falar pra mim assim, qual foi o seu momento do esporte na sua vida? Eu falo, cara, foi aquele jogo. Muito forte isso. Foi, cara, foi... E eu ia te perguntar, o jogo nem esqueceu, você já matou e duas você matou. Esse jogo, cara, pra mim foi assim... Pra mim foi um dever cumprido. Poxa, cara, que honra ter podido participar desse momento. Ter vivido uma experiência desse tamanho. Pra mim foi a coisa mais bacana que eu já vivi. No esporte, no tênis, no beat tênis, assim, em relação ao jogo em si. E, Vini, irmãozão... Você é muito forte, cara. Você é muito forte. Sem palavras, velho. E é legal demais. Eu vou te perguntar, mas eu acho que eu já sei a resposta dessa aqui. O maior jogador que você viu jogar. Cara, calbuto sensacional, gênio, fantástico. Cara, é muito bom mesmo. Tem vários jogadores fantásticos. O Vini é fantástico. O Lima é fantástico. O Lima é fantástico jogando, cara. Você vê o que o cara faz com a bola. Eu, às vezes, jogando lá. Agora, em Copacabana. Eu cheguei uma hora pra ele e falei, velho, posso te falar uma coisa? Tem horas que você faz umas coisas com a bola. E eu não sei se... Eu fico me segurando pra não rir. Porque, assim, só você consegue fazer, cara. E aí eu fico... Aí ele fala, não, que isso. Ele é todo tímido. Parece fácil, né? Pra ele é fácil, cara. É fácil. Eu vi ele botar umas bolas lá do outro lado, na forquilha. Mas cinco bolas seguidas, no mesmo lugar. Eu falei, pô, esse cara é um robô. É uma máquina. Impressionante. Impressionante. A gente... Tipo, eu falei pra ele. Ele falou, cara... Eu falei, graças a Deus que, em um momento da minha vida, eu parei de jogar contra você. Eu falei, eu passei a ser teu parceiro. Graças a Deus. Porque o cara joga... É fantástico. Calbuto é fantástico. Capelete é fantástico. Garavine é fantástico. Assim, tem inúmeros. A gente vai ficar aqui o dia inteiro falando de jogadores. Mas, assim, eu acho que todos eles, todos os grandes jogadores, eles têm uma resiliência muito grande. E aí não é a questão do que fazer, mas é na hora que faz. É no 30, 40, o cara ter aquela condição, aquela capacidade de ir lá e falar assim, eu vou lá e vou fazer esse negócio. E os caras vão lá e fazem. Isso é impressionante. Impressionante. O que fazer no 0x0, eu, você, todo mundo que joga, faz. Mas no 30, 40, no 4x5, aí são esses, esse grupinho aí que é o que faz a diferença, sabe? E é muito legal poder viver isso, né? Poder vivenciar. Então, depois dessa viagem de... Como é que foi? Vocês ganharam na SEMI, que você contou. A gente perdeu a SEMI. A gente ganhou nas quartas e a gente perdeu na SEMI. Entendi. E a gente jogou muito bem e tudo, mas aí a gente não conseguiu. Eu acho que talvez ali o meu dever cumprido tivesse pago. É, entendeu? Aí baixou a guarda. O Vini ainda estava ali, sabe? E aquilo, eu falei, Vini, cara, você está pronto, velho. Aí foi logo depois que ele formou a famosa dupla com o Gui e culminou com o Tito. Aí eles foram o número um do mundo. Aí ganharam o Mundial. A Itália nunca tinha perdido o Mundial. O Brasil foi lá e ganhou, e eles foram lá. Cara, assim, a história dos dois é linda. A história do Gui e do Vini, que os caras faziam, é impressionante. Muito bacana. Uma pergunta. O Gui, alguns amigos falam que ele é uma lenda, né? Que pena que ele jogou pouco tempo e muita lesão, né? Mas dizem que foi a melhor mão que já existiu. Dizem que ele tinha uma mão... Eu não vi, né? Eu te digo que o Gui, ele é muito mais do que uma mão, velho. O Gui, ele é uma raça, cara. Ele e o Vini, tá? Mão, eu te digo que é o Lima. A mão do Lima, meu irmão. Mas a raça e a vontade... Porque, assim, pra você chegar número um, não é na mão que você chega, cara. É tendo isso aqui de uma forma que ninguém tem. É um grupo separado. É um grupo... Você pega todo mundo que joga, é uma coisa. Você pega quem vira número um, fala, não, não. Esse grupo você pega, tira, bota aqui. Porque é diferente, velho. É diferente. O Gui e o Vini têm uma questão de resiliência, de aguentar, de vibrar, de sair de buraco. Isso aí, cara, os dois têm... E é pra bater palma, cara. Impressionante. Porque não é fácil chegar ao número um, ainda mais no esporte. Toda semana o ranking muda. Isso, isso. Aí você vê um cara aí, sei lá, quantas semanas. Ah, mas o Vini teve pouca semana. Cara, vai lá. Vai lá fazer. Vai lá. Tem uma galera, né, cara, que sempre encontra, né? Sim, sim. Aí você fala assim, então faz o seguinte, ganha dele lá. É. Vai lá jogar. Vai passar a semana longe de casa. Vai passar comendo mal. Vai passar dormindo em banco de aeroporto. Vai passar... Porque nisso ninguém conta. Todo mundo fala, ah, foi lá, ganhou um dinheiro. Vai viver o que ele viveu. Ficar com bolha no pé. Ficar treinando mal. Enfim, cara, você vai somando essas coisas todas. E aí o cara entrar na quadra e ganhar três, quatro, cinco, sete jogos pra ser campeão no torneio desse. Meu irmão, não é qualquer um que faz. E antigamente não tinha estrutura que tem hoje. Nada. Hoje existem alguns atletas que tem um staff que viaja junto, né? Acho que o Capelete foi o primeiro a ter um staff totalmente profissional, né? Que o pai dele com a... Alguém já me contou essa história. Que o pai dele tem a academia lá na Itália. Ele falou, não, esquece aqui. Você vai levar o nome da academia. É um afortunado, né, cara? É um afortunado. Na época que... Esse torneio que a gente foi jogar na Ilha Maurício, lá, por exemplo. Cara, a gente dividiu uma casa lá. Um apartamento lá de dois, quatro. Que tinha, acho que, 15 pessoas no apartamento. E, mano, a gente ia pra qualquer lugar. Barata. Tinha tudo no negócio, entendeu? Era um horror o negócio. Mas, assim, foi o que fez com que o Beast Tennis hoje chegasse onde tá. Você tem hotéis bons. Então, isso não pode ser esquecido. Isso tem que ser contado. As pessoas não têm a menor ideia. Não têm a menor ideia, entendeu? A gente fala, ah, Ilha Maurício. Ah, então você foi pra aquela parte bonita. Não, cara. Não era tão assim. O hotel não era tão assado. Ilha Reunião, não. A gente foi pra um lugar muito legal. As coisas foram muito bacanas e tal. Mas você sabe que nem sempre é assim. E tá tudo bem. E tá tudo bem. O Murray, outro dia, Andy Murray, o tenista, foi jogar um torneio que o jogo dele acabou 5 horas da manhã. E isso ninguém fala. O Nadal já jogou aqui no Rio Open e acabou 3 e meia, 4 horas da manhã. E ninguém fala. Cara, acontece em tudo que é esporte, cara. Faz parte da resiliência que o campeão tem que ter pra ser campeão. Entendi. O campeão, ele sempre vai fazer o que a pessoa comum não tem capacidade de fazer. E que sempre vai reclamar e sempre vai falar. Ah, mas isso aí também. Ah, mas também ele tem isso. Ah, mas também. Não, não, cara. Vai lá fazer. Vai lá. Treina o que ele treina. Sofre o que ele sofre. E aí depois você senta aqui do lado e vai me dizer que você vai ter a mesma opinião que você tinha há 10 minutos atrás. Faz o que ele faz. Aí você vai ver, cara. Aí você vai ver. O Vini tem filho agora pequeno. Cara, o Vini sente uma saudade do filho dele. É inacreditável. A gente se fala, ele fala. Meu irmão, eu não aguento mais. Eu quero ver meu filho. Ele passa três semanas fora, um mês fora. E às vezes a mulher consegue uma chance de visitar, de encontrar em algum lugar. Pô, ele é apaixonado, alucinado pelo filho dele. Como todos os pais são, mas assim, a maioria. Mas ele sente uma falta. Isso é um sofrimento, cara. É uma dificuldade. Não é tão simples assim, entendeu? Mas vai deixar, né? Que ainda tem a lenha pra queimar. Vai deixar um legado muito grande, né? Muito bacana, muito bacana. Porque nós precisamos de pessoas como ele, como outros tantos nomes, pra nova geração. Sim. Eu acho que a nova geração deveria... Cara, esse trabalho que você tá fazendo de trazer os dinossauros e a gente contar um pouquinho dessa história que a gente viveu lá atrás, eu acho que é muito importante pras pessoas terem a gratidão de hoje estar vivendo um beatstand muito melhor do que o que a gente viveu. Muito mesmo. Muito melhor. Muito melhor. Cara, hoje você chega pra escolher uma raquete de beatstand, você tem 20 marcas diferentes. Cara, a gente tinha uma. Fala assim, meu irmão, o que tá vendendo aqui é aquela... O que que tem aí? Aquela, me dá essa raquete aqui, é essa. Quanta aqui, acabou. Era assim, cara. Não tinha muita escolha. Não era uma coisa assim que tinha toda hora, você chegava numa loja e tinha 8, 10 raquetes. Não tem isso. Não tinha isso, entendeu? E assim, professores de beatstand, não tinha professor de beatstand. A gente treinava e a gente fazia o treino um do outro. Ó, eu quero que você jogue a bola aqui, eu quero que você jogue a bola lá, eu quero que faça isso. E vamos jogar, e vamos jogar. Uma coisa que fez, uma coisa muito interessante que fez os jogadores do Brasil encararem os italianos era um jogo, era o play. Onde tem play. O play vinha e fazia com que a gente ficasse casca grossa aqui, ó. Tomava aquela pancada, mas ficava com aquilo ali o dia todo. Aquela bola, aquela bola, aquela bola, aquela bola. Vamos jogar mais uma? Vamos. E aí, não sei o que, quando chegava aquela bola, falava, cara, eu tinha que fazer isso, eu vou fazer agora. E fazia aquela bola. Aí dá certo, aí tu é, tu é a bola. Exato. E aí você ficava cascudo. E aí, que fez com que os italianos, que de certa forma, por estarem lá em cima, tinham uma soberbazinha. Tinha, ah, a gente é melhor no mundo mesmo e tal. E aí, de repente, veio o Vini e o Gui e falou, ô, baixa a bolinha aí que tem que ralar como a gente, porque a gente rala. E aí os caras começaram a ver e falaram assim, meu irmão, esses dois brasileiros aí estão ralando pra cacete. O Tales e o Marcos, lá de Santos, ralaram pra cacete também, entendeu? O João, o Adão, todo mundo entrava na quadra, jogava e, cara, então, assim, você pega essa galera nova, é muito bacana, entendeu? De entenderem e pra agradecer o que tem hoje pra eles, é mais fácil hoje em dia. O poder da informação também, né? Cara, que bom que a informação foi passada, tá sendo passada, graças a você, ao seu programa, que é sensacional, muito legal. Então, o nosso objetivo é esse, é mostrar. Então, eu tenho certeza que vai bombar em Sorocaba, pelo menos vai bombar. No Sorocaba! Tenho certeza que vai bombar. Porque as pessoas que te viam chegar, aquele coroa tá... Opa! Tu viu a história dele? Tu viu lá e jogou com o Vini? Jogou com... Entendeu? E, de repente, você não chegou perto do Vini porque a sua vida te levou pra outro lado. E eu tô feliz. E tá tudo bem. É isso. Isso que é o mais importante. Tá tudo bem, cara. Tá tudo ótimo. Pô, eu... Vini é meu irmão. Lima é meu irmão. João, Nunan. Jean-Luc. Eu não tenho ninguém que eu não goste do Beach Tennis. Eu adoro o grupo do Beach Tennis. A gente se encontra de vez em quando. A gente vai bater papo, vai dar risada. E a gente... É muito bom, cara. Muito bom. O esporte é muito bom. O que representa o Beach Tennis pra você? Família. Eu acho que você... Do jeito que eu peguei o Beach Tennis no começo e que não tinha nenhuma perspectiva de dinheiro, nenhuma perspectiva de vitórias, as vitórias eram coisas muito pequenas, eram coisas... As pessoas que se encontravam na AJB pra tentar melhorar o Beach Tennis, pra tentar curar certos problemas que existiam, eram pessoas que estavam de corpo e alma no Beach Tennis. Eram pessoas que faziam aquilo por nenhum... Não era por dinheiro. Tinha gente que dava aula e poderia estar dando aula durante aquele horário das nossas reuniões. Podia estar ganhando um conforto a mais pra família com aulas de Beach Tennis. E não estavam dando as aulas de Beach Tennis porque queriam algo maior pro esporte. Abriram mão. Abriram mão, velho. Então, são essas as coisas que essa galera nova que quer o resultado imediato e não sei... Cara, não é imediato. Não é imediato. Então, assim, é muito bacana de você ver essa coisa que hoje em dia, quando todos nós a gente se encontra, existe um laço que nunca vai acabar, cara. Que é um laço de um agradecimento, uma gratidão por a gente ter vivido um momento difícil, mas junto, cara. Junto, sabe? Muito legal, cara. E o reconhecimento, né? Cada um sabe a importância de cada um. No olhar, velho. No olhar. A gente se olha e tem um agradecimento, tem uma felicidade de se ver, tem tudo junto, sabe? Só pensamentos, sentimentos positivos, sabe? É muito bom, cara. E isso é o beach tennis, essa é a essência do beach tennis. É muito legal. Essa é o hype do beach tennis. Por exemplo, o Edwin, que a gente acabou de falar lá de Natal, né? O Jefferson, pô, pessoas queridíssimas. Cara, eu vi eles pouquíssimas vezes na vida. E são pessoas que se eu hoje encontrar na rua, a gente vai se dar um abraço, provavelmente chorar também, entendeu? Porque eu choro pra cacete. Mas assim, da mesma forma como se a gente tivesse visto ontem, cara. Sabe? Porque todo mundo lutou e todo mundo botou um tijolinho. Por um objetivo. Cara, isso é muito legal. Muito legal. Muito legal. Você se emocionou várias vezes. Tenho certeza que vai emocionar quem nos assistir. Porque é uma história rica, né, cara? É uma história verdadeira. Não tem como tirar. Não tem como sentir o que vocês sentiram. E nós só estamos aqui por conta de vocês. Então, você que fica criticando. Ô, mas só tá levando dinossauro. Calma, a hora vai chegar. No momento certo, nós vamos trazer mais pessoas. Nós vamos até mais pessoas. Que existem surpresas vindo por aí. O canal, a gente tá no começo. Todo começo é difícil, cara. Todo começo é difícil. Você viu a nossa estrutura aqui. Você viu a guerra que é. que não é fácil. E a gente acredita no esporte. Que o esporte salva. O esporte hoje... Quantas pessoas aí mudaram de vida por conta do beach tennis? Não é uma nem duas. São milhares de pessoas. E a gente tem condições de continuar mudando a vida dessas pessoas. Mas fazendo o correto, fazendo o certo, pelo certo. É isso aí, cara. Não pra agradar a, 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 a... É, não pode ser. E ninguém é maior que o beach tennis. O Vini não é maior que o beach tennis. O Calbuti não é maior que o beach tennis. O Adão não é maior que o beach tennis. O Gianluca não é maior que o beach tennis. Todo mundo tem que plantar a sementinha e fazer com que o beach tennis continue crescendo. É isso aí. Então vamos plantar juntos. É isso aí. É isso aí. Qual a sua mensagem final, cara? Assim, estamos chegando ao fim. Passa rápido, uma hora. Mas qual mensagem final você deixa aí? Você já mandou várias mensagens, mas é interessante. Cara, mensagem final, eu, 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 eu recomendo a todo mundo, a quem nunca entrou numa quadra de beach tennis, que vá, vá conhecer, vá ver como é que é, porque provavelmente o bichinho do beach tennis vai te picar e você vai ficar apaixonado pelo esporte. É um esporte fácil, agregador. A família inteira pode fazer. Qualquer lugar que você vai, você consiga, você consegue juntar pessoas que vão te divertir numa quadra. Então, cara, o meu recado é, vai experimentar esse esporte. Você vai se apaixonar pelo esporte. Não tenho dúvida. Mais um episódio, sétimo episódio. Se inscrevam em nosso canal, ajudem o nosso canal a crescer. Nós estamos numa corrida de um quilômetro. Acredito que antes da gravação aqui nós tínhamos 92 inscritos. Tem gente que achar que é muito pouco. Pra nós é muito. Só que esse muito, se você ajudar a compartilhar, se você comentar, quando nós chegarmos a essa corrida de um quilômetro, que são uns mil inscritos, nós vamos poder fazer transmissões ao vivo, nós vamos poder agregar muito mais, que esse é o nosso objetivo. Então, assim, não custa nada. É só ir lá, se inscreve, ativa o sininho. Tenho certeza que você que não conhecia a história do Horácio vai conhecer, vai respeitar acima de tudo, porque tem que respeitar. Nós só estamos aqui por conta dos dinossauros. E dinossauro não é um termo pejorativo, não. Dinossauro é um termo bom. Eu também era considerado dinossauro do Frescobol, em João Pessoa. Beach Tennis eu tenho pouco tempo. Mas, assim, nós somos muito gratos a essa galera. E o Beach Tennis só está no começo. Hoje nós somos aproximadamente um milhão e meio de pessoas. Eu tenho certeza que daqui a pouco tempo nós chegaremos a dois, três, quatro. É infinito. Concordo com você, cara. Concordo com você. Então, já sabe. Onde tem play? Fiquem com Deus e até o próximo convidado. Pô, uma hora... Pô, uma hora...